Quando abres teus olhos sou o sol Quando abres tua boca, universo A um simples gesto teu sou fada Se enxergas bem perto, amado Ah, eu te confesso que estou apaixonada Ah, que belo risco o mar Ah, que belo risco o mar Se for tudo ou nada Amado Eu quero correr Preparo os teus versos E morrer Quando abres teus olhos sou o sol Quando abres tua boca, universo A um simples gesto teu sou fada Se enxergas bem perto, amado 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 Eu quero correr Para os teus braços E morrer Eu quero correr Por os teus braços Tchau, tchau.